Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2019 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e chegamos na Espanha, quinta etapa do nosso Campeonato Mundial. Também chegamos aqui com a nossa nova atualização aerodinâmica da letra da asa dianteira, se não me falha a memória. No GP de Monaco teremos mais uma peça, que é a letra da asa traseira. E no Canadá teremos a tampa do motor lá no chassi. Então vamos aqui aproveitar que o carro está com evolução dentro dele e vamos ver se a gente consegue buscar bons resultados. Então sem perder tempo eu vou deixar vocês com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Música 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 Caraca, o ritmo da galera estava muito forte, hein? Tanto que eu e o Pérez acabamos como os últimos do Q3, né? E eu ainda consegui ser mais lento do que ele, eu fiz o possível, vocês viram ali na segunda volta que eu melhorei bastante em relação à primeira, mas mesmo assim não foi o suficiente, ainda cheguei a ficar um décimo e pouco atrás do Pérez, né? Mas acho que para a corrida a gente tem condição de tentar evoluir um pouco mais na classificação, falando em classificação está aqui o Campeonato de Pilotos e Construtores. Música Vamos embora pessoal, tudo pronto aqui, vamos para mais uma largada, já ganhamos a posição das Mercedes, Bora, 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 bora Olha o Hulk aí, caraca, lado a lado, vamos embora, beleza Vamos tentar ficar por dentro, hum, Pérez já jogou por dentro, vamos ficar mal posicionado Segura a galera, olha a galera aí se estapeando, lado a lado aqui com o Hulk Vamos embora ficar com a preferência aqui, curva 3, beleza O Pérez não conseguiu para cima do alvo, lá vem o Hamilton bolado A gente se mantém aqui com calma Vamos embora, será que vale mergulhar aqui? Ui, que isso Pérez? Caraca, o Pérez deu uma jogadinha ali, mas a gente consegue a posição dele, hein? Valeu, agora é isso que eu queria Sétima posição Pulamos bem, hein? Já largamos o oitavo, ganhamos a posição do Hamilton no Bottas E agora já passamos o Pérez Agora aqui é o Albon atrás do Magnussen Vamos tentar aqui se aquietar, olha aí Sainz é o quarto, caraca, hein? Vamos tentar brigar aí com a posição do Sainz, hein? Mas para isso a gente precisa superar o Albon primeiro Vamos embora, vindo aqui já para o terceiro setor para completar a primeira volta Vamos embora Entrando aqui na reta para completar a primeira volta A gente abre boa vantagem para cima do Pérez Será que a gente consegue colar no Albon? Vamos embora RS de ultrapassagem, olha aí Olha aí Ele joga por dentro Tentamos, hein? Tentamos, mas não deu Vamos seguir pressionando, hein? Vamos embora De novo para cima do Albon aqui, hein? Vamos embora Vamos entrando próximo O DRS vai liberar nessa volta mais, hein? A gente só vai poder usar na reta do meio Olha aí Olha aí que agora a gente vai conseguir Vamos embora Pegando o vácuo do Albon, beleza Já fizemos outra passada Será que dá o Magnussen? Não, Magnussen não Segura aqui Caraca, quase que a gente deixou a traseira do Magnussen Mas beleza, sexta posição Vamos embora Vamos pressionar aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue aqui Abrindo a asa Para cima do Magnussen nessa reta O problema é que essa reta é muito curta É muito difícil Olha aí Teria que arriscar tudo ali por dentro da freada E eu não vou dividir curva com o Magnussen Porque já viu, né? A chance da besteira é grande Vamos embora Tentar na reta que é mais seguro Beleza Próximo aqui do Magnussen, hein? A gente vai abrir asa, ele não Vamos embora que vale a quinta posição Olha aí Já para atirar de lado Para fazer outra passagem Beleza Quinta posição Vamos buscar o Sanz Opa, olha aí Hockenberg fora, hein? Virtual Safety Car Vamos desacelerar aqui Eu estava vindo aqui tentando forte Para chegar no Sanz Vamos ter que tirar o pé O Sanz já não está conseguindo acompanhar o ritmo da Red Bull E das Ferraris Segura tudo Bora, bora Bora Bora, vai terminar agora, hein? Foi, liberou Bora, bora 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 que a gente vai parar nessa volta, hein? Vambora Vamos para o pit stop nessa volta Economizando tudo aqui Acho que o Sanz também foi para o box, hein? Isso não é muito bom para a gente Beleza Tá vindo mais gente Tá vindo mais gente também Parece Magnussen Vambora Vambora, vambora, vambora O Sanz já voltou Olha aí Voltando agora A gente vai chegando Vambora, vambora Sem ninguém para trabalhar Beleza, beleza Vambora, beleza Voltamos na frente do Magnussen Era isso que importava A gente vai voltar com pista livre também Isso é bom, hein? Vambora Tem mais gente no box, hein? Aqui na nossa frente está o Ricardo Que ainda não parou Está indo agora O Sanz já O Sanz já abriu uma boa vantagem para cima da gente, hein? Vambora, vambora Olha o Albon voltando ali Olha o Albon, beleza A gente consegue voltar bem na frente dele, hein? Isso é que importa Vamos medir a nossa diferença aqui para o Sanz Para ver o tamanho do prejuízo Antes da parada era de 3.9 Deve estar bem maior Deve estar uns 5 ou 6 5.3, hein? É o tamanho do prejuízo Vambora, tentar remar, hein? Vambora Mais gente no box Vamos ganhar mais posições Olha ali Olha ali a Mercedes É o Hamilton O Hamilton vai voltar na frente do Albon, hein? Vixi Vamos ter que segurar o Hamilton aqui agora, hein? Missão quase que impossível E a gente não consegue chegar no Sanz, hein? O Sanz está bem forte nessa corrida Vamos tentar se preocupar aqui primeiro Em garantir essa quinta posição Baixou um pouco para 4.8 Mas É muito pouco Tinha que baixar mais Vambora O Hamilton vai entrar aqui na reta perto da gente Ele vai abrir a asa Aparece que a gente vai conseguir segurar, hein? Beleza Vambora Completando mais uma volta O Sanz esquece 5.7 É impossível Chegar nele Vai continuar se defendendo aqui Do Hamilton e do Albon, hein? Vambora Completar mais uma volta O Albon acaba de passar o Hamilton O Sanz já abre 7.4 E vamos seguir aqui na nossa saga, hein? Olha aí Nosso DRS acaba de ficar inoperante Não que a gente vá usar agora, mas Se por acaso alguém nos ultrapassar Hum... Agora vai ser difícil Agora vai ser difícil Segura o Hamilton Segura o Hamilton Vambora na freada A gente jogar tudo Arrisca tudo aqui na freada Lado Lado com o Hamilton A gente consegue manter a posição Beleza Isso aqui importa A gente só não pode ser ultrapassado Vambora Uma coisa também que está Atrapalhando o nosso desempenho É o motor Olha aí Motor de combustão interna E o câmbio já estão Já não estão bons Significa que o nosso motor Não está gerando a potência necessária Então Por isso a gente está passando Tanto aperto Não se o motor estivesse perfeito A gente estaria botando Vantagem no Hamilton Mas Talvez estivesse um pouco mais fácil Vambora Abrindo a volta 15 Lá vem o Hamilton de novo Lá vem o Hamilton de novo Caraca Agora ele está muito mais lançado Agora vai ser difícil Na freada, hein? Ai Ah Hamilton foi Então acaba de ultrapassar Passar, gente Ui Segura Vambora Vambora Que ainda tem algo Aqui para segurar Vambora, pessoal Vamos completar A volta 15 Hamilton faz A volta mais rápida Era tudo o que ele precisava Vambora Vai ser difícil Essas duas últimas voltas Vou tentar segurar Tudo aqui Vambora, pessoal Última volta Meu Deus Que corrida, hein? Nós estamos vindo para um ótimo resultado Sexta posição Mais uma vez chegando na frente do Albon De um carro das equipes grandes Faltou pouco para a gente chegar também na frente do Hamilton Lembrando que a gente está na frente do Hamilton no campeonato Então seria importantíssimo chegar Mas é muito difícil Andar na frente desses carros O Albon aqui é o único que a gente está conseguindo se manter Espero que fique assim até o final da prova Mas estamos fazendo o início de temporada muito forte Muito bom, hein? Segura Vambora A última tentativa do Albon vai ser aqui nessa pequena reta Mas ele entra longe Ele entra longe Isso nos garante aí Tranquilidade A gente só precisa sair lá da última curva Com o máximo de vantagem possível Para poder Entrar forte na reta Vettel vence Segura Olha que já tem o Pérez aí Atrás do Albon Bom para o campeonato de construtores Vambora Isso aqui A gente só precisa sair forte aqui Beleza Saímos Vambora Confirmar Sexta posição Mais um grande resultado aqui com o Racing Point Grande corrida Mais uma grande corrida Ainda deu tempo para o Verstappen Passar o Leclerc ali Ficar em segundo O Sainz acabou na quarta posição aí Doze pontos O Norinho foi décimo Vamos ver ali Em campeonato de construtores Como é que ficou a nossa rivalidade com a McLaren O Hockenberg abandonou a prova Primeiro aqui campeonato de pilotos A gente mantém aqui a quinta posição Hamilton cola Agora ele está a dois pontos atrás A gente consegue botar mais pontos de vantagem em cima do Albon O Sainz passou o Pérez Eles empatam com 19 pontos Mas o Sainz tem uma quarta posição E o Norinho fica ali com 15 Campeonato de construtores 70 a 34 A nossa disputa com a McLaren E a Ferrari acaba de ultrapassar a Mercedes As duas Mercedes ficaram atrás Quer dizer O Hamilton me passou E o Bottas foi só décimo primeiro Ou seja A Mercedes pontou muito mal É Mas é aquela coisa A gente conseguiu maximizar ao máximo Nossos pontos Próxima etapa Canadá Canadá não Mônaco A gente deve ter problemas De potência Eu não vou trocar os componentes Ainda no motor O câmbio ainda falta uma corrida Para acabar Que é justamente Mônaco Vamos para uma corrida de sacrifício Para trocar justamente Após a etapa de Mônaco Para a gente no Canadá Ter o carro aí em grandes condições Beleza pessoal? Então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Se você gostou Já sabe Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Para você não perder nenhum vídeo E a gente se vê Na próxima corrida Grande Prêmio de Mônaco Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui! Fui!